Oi gente, tudo bom? Olha só, vou fazer esse domingudo para vocês hoje, baseado em tudo que aconteceu nesses últimos vídeos dessa semana, principalmente no vídeo que eu postei ontem, no sábado, falando do quarto capítulo da minha reprodução assistida, né? Capítulo da série Quero Ser Mãe. Antes de mais nada, eu preciso agradecer a todos vocês que estão deixando comentários nesse vídeo, a todos vocês que estão dando sugestões do que eu posso fazer para conseguir realizar esse sonho mais rápido. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão se mobilizando e comprando o e-book. Muito, muito obrigada mesmo. Para você que está chegando agora no meu canal, eu vou deixar um vídeo para você poder assistir, para você entender melhor o que está acontecendo na verdade. Eu vou pôr o link aqui para você. Eu estou num processo de engravidar, tentando ficar grávida e eu estou fazendo uma série chamada Quero Ser Mãe. Estou passando por alguns processos na minha vida nesse momento, coisas não tão fáceis de serem resolvidas, mas elas serão resolvidas. Como vocês mesmos dizem, eu acho que a gente, uma hora a gente está triste, mas a gente não pode deixar fazer com que a tristeza tome conta da gente. Então, eu fico muito feliz de vir aqui conversar com vocês todos os domingos. Muito obrigada mesmo. Hoje eu estou me sentindo melhor porque as palavras que vocês deixam para mim nos vídeos, as coisas que vocês comentaram, os comentários de vocês nos vídeos, no vídeo, principalmente no último, me ajudam bastante, tá? A conseguir e a seguir em frente. E eu acho muito importante, de repente, a gente... Isso é até uma dica que eu gostaria de dar esse domingo para vocês. Muitas das vezes a gente está passando por alguma situação que a gente não sabe como resolver e às vezes a gente não quer dividir com ninguém, ou porque a gente tem vergonha, ou porque a gente acha que, tipo, ninguém vai poder ajudar a gente e tal, mas pensa junto comigo, a gente só pode conseguir ajuda, alguém só pode saber aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está sentindo, se a gente dividir com a pessoa aquilo que incomoda a gente, ou aquela frustração, ou aquele problema em que a gente está passando e tendo que enfrentar. Se a gente não conversa, se a gente não divide, se a gente não fala com as pessoas as coisas que estão aborrecendo, chateando, ou até mesmo questões que estão... que a gente está precisando de solução. Se a gente não divide com os outros, as pessoas não têm como adivinhar que a gente está precisando de ajuda, né? Então, isso é uma dica que eu dou para você, se você está... isso vale muito para os e-mails, que eu recebi um e-mail de uma pessoa falando que ela está passando por uma situação um pouco complicada agora, ela não está conseguindo trabalhar na área dela, fazer as coisas que ela quer, ela estava pensando em gravar vídeos, né? Para poder dividir essas... se sentir um pouco melhor, dividindo e podendo exercer aquela profissão dela e tal, né? Mais ou menos isso. Mas eu vou falar isso num outro vídeo, vou dar a devida atenção que a pessoa merece, vou falar, contar a história dela e fazer um vídeo à parte, mas eu só quis fazer esse parênteses, porque se você não divide, se você não pode dividir com as pessoas aquilo que está te afligindo, aquilo que você está sentindo, de repente você não consegue ter nenhuma ajuda, porque a pessoa não pode saber que você está precisando de ajuda, você entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz em ver que vocês estão aceitando a forma como eu escolhi para ter esse tipo de ajuda, né? Como eu dividi o meu... a minha... a situação que eu estou passando na minha vida agora e a forma como vocês acolheram isso, tá? Eu fiz um e-book para poder arrecadar, óbvio, para poder dividir com vocês informações que eu acho super legais e que eu gostaria de mesmo dividir com vocês a respeito de como cuidar da sua pele, mas ao mesmo tempo, com certeza, esse e-book vai ajudar a juntar esse valor que a gente precisa para a gente conseguir realizar o nosso sonho. Eu agradeço demais a mobilização de vocês, de verdade, e eu fico muito feliz em poder dividir essa questão com vocês e saber que eu posso ter a ajuda de vocês. Muito, muito obrigada por tudo que vocês têm feito por mim, de verdade. Eu acho que a maior felicidade de ter um canal no YouTube é poder ter vocês participando e comentando nos vídeos, sabe? Podendo me ajudar e querendo me ter junto com vocês. Algumas pessoas falaram, eu queria tanto te abraçar, eu me senti abraçada por vocês. A partir do momento que vocês deixam um comentário de vocês, que vocês estão assistindo, que vocês dedicam, que seja dois ou três minutos do tempo de vocês para deixar um comentário para mim, isso já vale muito, gente, porque no dia, agora, nos momentos que a gente vive atualmente, a situação do país, do Brasil, não está uma situação das melhores, eu sei, e mesmo assim as pessoas tão dedicadas a quererem ajudar umas às outras, até mesmo as pessoas que moram fora do Brasil e conseguem sentir aquilo que a gente que mora fora sente, está longe da família, tem poucos amigos, só tem uma ou outra pessoa que podem auxiliar. Então, assim, nós somos os nossos amigos, né? Nós fazemos parte de... a gente se ajuda, digamos assim, a gente consegue ajudar uns aos outros e eu fico muito feliz em saber que o meu público, que os meus seguidores têm esse coração tão grande e estão tão dispostos a me ajudar dessa maneira. Eu só tenho a agradecer de verdade por tudo que vocês têm feito por mim e eu espero poder corresponder com as expectativas de vocês, eu leio as críticas de vocês, algumas pessoas dizem que eu estou gritando nos vídeos, me desculpa, é que como eu sou atriz, eu tenho mania de falar alto mesmo, para que a pessoa que está lá na última fileira da plateia possa me ouvir, eu tenho que me policiar a fazer... estamos na televisão aqui, né, no caso, porque a entonação da voz para o teatro é diferente da televisão, eu vou começar a me policiar, porque isso é uma televisão, né, gente? Estamos numa televisão, vocês me assistem pelo YouTube, não é pessoalmente ainda, mas se Deus quiser eu vou conseguir realizar um outro sonho, um outro projeto que eu vou conseguir realizar em breve e eu vou falar para vocês, aliás, muitas coisas podem acontecer nesses próximos meses e as coisas que forem acontecer nos próximos meses, quem sabe podem me ajudar mais ainda a realizar o meu sonho, de conseguir ter o meu bebê, né, como eu já falei para vocês, então assim, eu estou caminhando para conseguir realizar, para conseguir fazer com que esses sonhos se tornem realidade e paralelamente outros sonhos vão estar se tornando realidade ao mesmo tempo, então assim, muitas coisas podem acontecer na nossa vida de um dia para o outro, não desista nunca dos seus sonhos, continue batalhando, continue seguindo em frente e tente dividir as suas frustrações, os seus desejos, as suas vontades com outras pessoas, porque às vezes alguém pode te ajudar da forma como vocês estão me ajudando nesse momento, tá? Muito obrigada a você que está aí curtindo e compartilhando os meus vídeos, querendo fazer campanhas para que as pessoas comprem o e-book para poderem me ajudar mais e mais, eu agradeço demais, se você quiser comprar o e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você, tá? Custa só 1 dólar e 9 centavos, se você quiser me ajudar e obter informações incríveis sobre como cuidar da sua pele, tem até um vídeo especial também, tá? Para você que comprar a versão paga. Então, muito, muito, muito obrigada por tudo que vocês têm feito por mim, a gente se vê domingo que vem com mais um Domingud e nessa semana dois vídeos na semana, sempre às 7 e meia da noite. Muito obrigada, gente, a gente se vê em breve. Beijo, tchau!